De acordo com a, inciso 50º, Municipal 133, 85º, Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Alegre, é correto afirmar que a suspensão não poderá exceder de 60 dias consecutivos e implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 205 A suspensão, que não poderá exceder de 90 dias consecutivos, implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo e aplicar-se-á ao funcionário.